Eu me chamo Luciene, eu tenho uma confecção de licor no Pará e eu conheci os resultados através do YouTube, ensinando mais informações sobre como melhorar a minha idade. Eu adquiri um emprego pontual, solicitei esses serviços dele e eles me ajudaram todos em um lado de vocês, desde a análise da licitação, toda a parte de documentação dos meus jogados e também na etapa de lance do pregão eletrônico. E nós ficamos na quinta posição e chegamos a arrematar todos os itens do pregão e eu fiquei muito acerta com o trabalho dele, eles me deram toda a assessoria que eu precisei e sempre dava a resposta para me ajudar a responder com o pregão, fiquei muito acerta com o trabalho dele, indico mesmo.